Alô juventude! Sensacional, o que Jesus faz comigo é fora do normal Eu já tô fora de perigo Foi ungindo o meu ser com sua zona nuca O Deus onipotente e o pecado ele expulsa Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem E vem voltando de mansinho pro pai E vem louvando na palminha nele Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem Vem voltando de mansinho pro pai E vem louvando na palminha Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem E vem voltando de mansinho pro pai E vem louvando na palminha nele Sensacional, o que Jesus faz comigo é fora do normal Já tô fora de perigo Foi ungido o meu ser com sua zona nuca O Deus onipotente e o pecado ele expulsa Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem Vem voltando de mansinho pro pai Vem louvando na palminha Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem Vem voltando de mansinho pro pai E vem louvando na palminha nele Vem glorificando, vai, eu tô gastando, vem Jesus é demais, ele só quer teu bem E vem voltando de mansinho pro pai E vem louvando na palminha nele Alô juventude!